Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holística, mas eu também trabalho com baralho cigano, então hoje eu tô aqui pra tirar uma mensagem cigana pra vocês, tá? Eu vou abrir a carta, vou botar três cartinhas e vocês escolham uma delas, tá? E aí eu vou ler, enquanto eu abro vocês podem ir compartilhando, dando seu like no vídeo, tá? Lembrando que isso aqui é uma leitura geral, não é uma leitura específica, vou tirar agora a número um, tá? A cartinha número um é, vamos ver, a moeda. A harmonia é fundamental, mas não significa estagnação, medo de novos projetos, renovação e desafios. Muitas vezes é importante dizer não ao traçar novos ideais. A mudança faz parte do desenvolvimento do progresso. Cartinha dois agora, tá? Pra quem escolheu. A vida tem muito a oferecer-lhe, a chave da felicidade está nas suas mãos. Invista em você, autovalorize-se, dê uma vida nova à sua própria vida, vencer dos medos e insegurança. Sorria, seja otimista, só você pode fazer por você. E a cartinha três, tá? É, a chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão, revisão de conceitos, flexibilidade e justiça. A aprendizagem adquirida com as dificuldades deve formar o alicerce da sabedoria para a tomada de novas decisões. Então é isso, gente. Se vocês quiserem uma consulta específica, é só entrar em contato comigo, tá? O meu contato está no site, está no canal. Eu faço atendimento online, tá? Pela chamada em vídeo. Gratidão! Gratidão! Gratidão!